Olá galera, absurdo o que aconteceu neste final de semana na Paraíba após o clássico entre Souza e 13. Vou deixar o vídeo aí para que vocês entendam, depois eu faço os comentários. Fazer futebol na Paraíba por causa de ser assaltado, rapaz, são bandidos esse juiz. O 13 não joga mais nenhuma partida no campeonato com o ato da Paraíba apitando. Nós não jogaremos mais, porque não adianta. Não adianta entrar em campo para você ser roubado, assalto desse. Um assalto isso aí. Esse Arthur vai ser preso. Descarta o aí da federação, porque no mínimo deve estar em algum esquema. Porque isso é um absurdo o que está acontecendo. Todo jogo o 13 é penalizado, todo jogo o 13 é roubado. Todo jogo o 13 é roubado, absolutamente. Todas as partidas o 13 foi prejudicado. Isso é um absurdo. Não tem sentido sequer o cavalo participar de um campeonato desse. Isso é um absurdo. Pode perder de mil a zero, mas que seja na bola, rapaz. Dois pênaltis roubados e um a favor não dado. Amarelou o time todinho, pulsou o jogador de forma inadequada. Isso é um absurdo. Como vocês viram aí, o presidente do 13, Arthur Bolinha, pegou pesado com a arbitragem. Na verdade, foi até covardia, uma insanidade o que ele disse sobre a arbitragem. O clássico foi bem disputado, teve muita confusão. Foram 12 cartões amarelos, 4 expulsão, sendo 2 jogadores e mais 2 da comissão técnica, todos eles da equipe do 13. E aí, o presidente Arthur Bolinha veio e falou essas coisas aí que vocês acabaram de ouvir. Isso é um absurdo. É inadmissível que o futebol aceite hoje em dia esse tipo de declaração. Qual é a atitude que vai tomar o TJD da Paraíba? Na verdade, já deveria ter tomado. O senhor Arthur Bolinha, irresponsável, já deveria ter sido punido preventivamente. Sabe? Não pode ficar só uma punição preventiva. Tem que ser exemplar. E aqui não vou entrar na discussão da arbitragem do Wagner Rio Reis, se ele foi certo, se ele foi errado, se ele acertou e se não acertou. Eu vou exclusivamente falar sobre as declarações do dirigente, que é inadmissível. Culpa dele, sim, culpa dele. Mas parte da culpa também é da comissão de arbitragem dirigida por Arthur Alves Júnior. Gente, o Arthur tem 30 anos de arbitragem, é um cara experiente, é um cara que já trabalhou na comissão de arbitragem de São Paulo. Tem muita bagagem. E o Arthur sabe que toda vez que ele vai colocar o Rio Reis para apitar, quando o Rio Reis errar, o erro é do Arthur. O erro nem é mais do Rio Reis. Porque todo mundo sabe a capacidade do Rio Reis como árbitro. O Gabriel é uma excelente pessoa, é um cara bacana. As informações que eu tenho dele são essas. Eu conheci o Rio Reis uns 10 anos atrás e tive um pouco momento com ele. Foi um cara bacana, me tratou muito bem. Não tenho nada de pessoal, não é nada de pessoal. É só em cima da arbitragem. Todo mundo sabe as qualidades técnicas do Rio Reis. Nos últimos dois anos, o Rio Reis trabalhou em 89 jogos a nível nacional. Desses 89 jogos, só 3 foram como árbitro pela Copa do Nordeste. Todos os demais, os 86 jogos, foram de VAR. Rio Reis já não tinha condições de apitar quando ele era árbitro que estava direto atuando. Imagina agora trabalhando só de VAR, atuando só de VAR. O Rio Reis não tinha condições de atuar como árbitro numa Série A, muito menos ser do quadro FIFA. E como que ele apita na Paraíba? A Paraíba está rebaixando o seu nível de arbitragem. Mais uma vez, eu deixo claro, não é nada contra o Rio Reis, contra o cidadão Rio Reis. Eu estou falando da arbitragem. Vocês aí que acham que eu estou pegando pesado, é só colocar aí no Google. Coloca aí polêmicas do Rio Reis, que vocês vão ver quantas polêmicas o Rio Reis já teve na carreira dele. E aí o seu Arthur é culpado, porque essa escala foi o seu Arthur que escalou. Não foi o Rio Reis que foi lá atuar na partida por conta própria. Foi a escala do Arthur, e o Arthur sabe disso. Inclusive, o Arthur já tinha até dito que o Reis não ia mais trabalhar na Federação Paraibana de Futebol. Isso aí é um demérito para os árbitros do quadro. Não pode, isso não pode acontecer. Erro, se o Rio Reis errou ou não, não vou entrar no mérito, mas abre margem para que esse tipo de coisas aconteçam. O cara não atua a nível nacional, é quando vai atuar no estadual, que tem qualquer tipo de erro, os clubes caem batando. Sabe, eles estão esperando isso, eles querem um bode expiatório, que é alguém para jogar a culpa. E aí, nesse caso, a culpa é mais do Arthur do que do Rio Reis. O irônico de tudo isso é que o Rio Reis, na segunda-feira à tarde, já estava punido. O dirigente que xingou, que fez insinuações, que disse que ele era bandido, que disse que o Arthur deveria estar no esquema. Esse, até agora, não se tem nem uma informação que ele sofreu qualquer punição, que ele vá sofrer qualquer punição. Agora, o Rio Reis já está punido. Foi afastado pela Federação Paraibana, segundo o Arthur, para preservá-lo. Como é que vai preservar um árbitro? Afastando ele dessa maneira, jogando ele na cova dos leões. Segundo a imprensa paraibana, Arthur disse que vai fazer o minuto a minuto da partida, e se o Rio Reis errou, ele será punido, sofrerá outras punições. E quem é que vai punir o Arthur? Porque essa escala do Arthur é um absurdo. Ele jamais poderia escalar um árbitro que não apitou uma partida sequer no ano passado. Rio Reis é FIFA e está trabalhando e trabalhou no VAR, mas não fez nenhuma partida em campo. Então, essa escala, esse erro, ele é totalmente do Arthur. Ele está jogando simplesmente, jogando sobre o árbitro, o erro dele. A escala mal feita por ele é do seu Arthur. Coitado do Rio Reis, cortado da arbitragem paraibana, se o Arthur continuar aí com esse tipo de trabalho. Passou bem, sabe, deu uma renovada, melhorou bastante, mas agora já está caindo na mesmice. Já está cometendo erros que antigamente não cometia. Eu entrei em contato com o Arthur Avijunio e até o momento ele ignorou. Não me respondeu, não sei se vai falar sobre o assunto, porque ele sabe. Ele sabe que ele tem culpa aí nessa escala. E isso é fruto da má preparação dos árbitros da Paraíba desse ano. As informações que tem foi que a pré-temporada foi muito mal feita, foi feita num campo precário, o gramado horrível. Olhem só a súmula feita à mão ainda. Hoje em dia não se usa mais isso. Hoje em dia as federações é tudo súmula online. Não tem mais de mão. Você mal consegue ler o que está escrito. Parece letra de médico. Eu não entendi pouco do que está escrito ali. Tem que fazer um exercício muito grande para você entender o que está escrito ali. Agora, gente, não pode o TJD, não pode a Federação Paraibana aceitar esse tipo de declaração de um dirigente irresponsável de um dirigente. Isso é o que dá a ficar na mão desses dirigentes. Para ter apoio político, fazem todo tipo de concessão a esses dirigentes. Aí, numa hora dessa, ele vem dar uma declaração dessa, chamando o árbitro de bandido, dizendo que foi roubado e ainda colocando em suspeição o Arthur. Ele disse aí, com as próprias palavras dele, que o Arthur provavelmente está envolvido. Envolvido com o quê? Com o quê, presidente Bolinha? Com o quê? Se o senhor sabe de alguma coisa, vem a público e fala. Mas não fale essas relações e não fique fazendo esse tipo de acusações. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês aí gostaram do vídeo, curtam, dê o joinha, se inscreva no canal para fazer o canal crescer, para eu gravar mais vídeos como esse, para eu dar mais opiniões como essa. E se você também quiser contribuir com algum tipo de ajuda, aí na descrição do vídeo vai estar o Pix. Faça a sua contribuição, pode ser qualquer valor, que vai ajudar muito o canal a crescer e fazer os vídeos como esse aí, debatendo as coisas aí que acontecem na arbitragem, esses absurdos aí desses dirigentes. Não se esqueça de compartilhar aí nos seus grupos, aí com seus amigos. Falou, galera! É isso aí. Até a próxima!